E aí moçada, beleza? Tô fazendo uma experiência diferente nesse vídeo, né? Uma coisa que me faz muitas vezes não querer gravar vídeo de YouTube é ter que ter esse tipo de impostação de voz, que é Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é André Diaman e... Essa impostação às vezes me incomoda, porque eu não fico natural. Não sou eu batendo um papo com vocês, mesmo que eu dê uma gaguejada, que o meu editor sempre zoa. Eu sou pinguço mesmo! Eu tô preferindo falar desse jeito ou fazendo esse teste, porque se vocês gostarem desse jeito, já dá um curtir, compartilha. Se incomodou esse meu jeito mais calmo de falar, também me conta aqui, compartilha. Aliás, compartilha não, comenta, dá like, enfim, me dá feedback, porque se eu puder falar assim, vai ser muito mais dia a dia pra mim, eu vou trazer muito mais informações pra vocês, tá? Hoje, em resumo, eu vou falar sobre a metodologia Sexy Canvas. Normalmente eu tô discutindo sobre a vida, sobre a religião, sobre a tua melhor versão, que é a essência do que o Sexy Canvas quer te dar, que é a libertação pra você viver um novo eu numa sociedade antiga, que você fica perdendo tempo na correda dos ratos. Mas hoje eu vou te falar mais praticamente sobre a metodologia Sexy Canvas e como você pode usar no teu dia a dia. com detalhes, não é clickbait não, você vai entender assim a essência da metodologia e já vai saber jogar bola, pelo menos o básico, a metodologia Sexy Canvas. Então, sem enrolar mais, vambora pro vídeo. Bom, em primeiro lugar, pra você que é novo aqui, o Sexy Canvas é uma metodologia que permite você entender claramente tudo o que acontece no planeta Terra com o ser humano. Por que o ser humano se interessa por alguma coisa? Por que um produto gera mais vontade de tê-lo e mais saudade, mais desejo do que outro produto? Não existia até então uma forma de entender claramente o que que rola na cabeça do humano. O que que a gente tinha na cabeça? Com intuição, vou criar esse produto aqui com essa tampinha laranja, que eu acho que a galera vai gostar. Eu gostaria. É assim que a gente cria produtos e serviços no capitalismo. É assim não só que a gente cria produtos e serviços, como é assim que a gente se porta. Então, a gente aprendeu em casa que a gente tem que ser aquela pessoa boazinha, temente, que não escolhe o sabor da própria pizza quando alguém pergunta e fala qualquer sabor tá bom. Essa pessoa que eu conto aqui pra vocês há muito tempo, também valendo pros humanos na forma como eles vão agir. Será que eles vão ter que casar? Será que eles vão ter que ficar solteiros? Será que eles vão ter que correr atrás de fazer um curso de inglês e fazer Enem? Porque fudido. Qual é a minha religião? Então, enfim, nós jogamos nesse tabuleiro antiquado um jogo que a gente não domina. não só não domina pra nós mesmos, como não domina pra criação de produtos. Basicamente, só essas duas coisas totalmente importantes. Eu falei, cara, não é possível que a vida seja na intuição. Não é possível que os produtos sejam criados somente na tentativa e erro. Ah, põe essa garrafinha de mate aqui no mercado e vê como é que é. Ah, vamos criar uma startup. Faz aí, copia uma startup americana e vamos ver como é que é aqui no Brasil. Quer dizer, tudo é ficar esperando o feedback do cliente pra falar se o seu produto tá bom ou ruim como o feedback das pessoas pra falar, poxa Douglas, você é legal. Nossa, vem, vou te chamar pra resenha. Que fala, pô, tá dando certo, tô sendo legal, tô sendo gente boa. Então, num relacionamento, você vai ser aquele cara mais rude, mais transante, mais homão da porra no sentido não completo da palavra. Ou você vai ser companheiro, companheira, vai ser uma pessoa mais próxima, vai ser calma. Todas essas decisões, ninguém tinha um norte. E eu pensei, cara, não é possível. Não é possível que a gente vive num planeta onde a nossa vida é definir o que seremos e como agiremos e sentirmos. E vamos criar produtos, afinal, a gente tá no capitalismo, então a gente tem que pensar num lado mais empreendedor. Que emprego eu quero ter? O que eu amo? E a gente não tinha um norte pra isso. No futuro, vocês vão olhar pra hoje e vão falar assim, caramba, como a gente não entendia essa dor que o André trouxe, nos apresentou. E falou, caramba, como é que não tem uma bússola, né, pro caminho que a gente tem que seguir na vida? Seja nós no CPF ou nós no CNPJ. E vocês, depois desse papo, vão entender e vão se perguntar e até ficar meio putos com vocês mesmos de como vocês não imaginavam essa dor, tá? Então, foi por essas e outras razões que eu também tenho que correr com o vídeo que eu criei o Sexy Camas. Não tinha isso antes. Mundialmente, tá? Entenda, não é no Brasil. Não tem isso na Suécia, não tem isso nos Estados Unidos, não tem isso em lugar nenhum. Por isso que vocês vão, pouco a pouco, entender onde o Sexy Camas se coloca e a importância dele pra entender que esse papo de Prêmio Nobel não é brincadeira, é muito sério. Então, bora continuar. Definido o porquê que eu percebi que a sociedade precisava de uma solução assim, eu comecei a tentar entender como chegar no Sexy Camas. E aí você assiste aí, editor, põe uns vídeos aí. Não. Galera, assistam o meu canal antes que eu explico muito o porquê que eu cheguei no Sexy Camas, explicando sempre sobre religião, explicando sempre sobre história natural, sobre biologia, tá? Mas vou dar um mini resumo aqui. Basicamente, eu usei psicologia, eu usei biologia, eu usei história, história natural e religião, sem contar filósofos também e outros itens também que eu não vou conseguir passar aqui. Mas o que eu fui estudar? Eu fui estudar todas as áreas que, de uma certa forma, explicam o ser humano e como a mente do ser humano funciona. Pra biologia, claramente é mais importante que o ser humano transe. Se você pensar bem, o DNA, a primeira linha de código do DNA é transar, procriar, pra aquela espécie ter mais indivíduos e ter maior chance de vencer na corrida natural. Como eles fazem isso, em resumo, que é muito longo isso para explicar e tem isso dentro do Sexy Camas Academy. Eles fazem isso premiando o sexo, premiando o orgasmo. Todas as espécies, praticamente, se não aquelas que fazem sissiparidade ou bipartição, que são formas de você criar um indivíduo só se dividindo, como uma bactéria faz, como seres mais simples fazem. Agora eu saquei! Você não precisa de sexo, mas em todas as outras espécies você precisa de cópula de sexo. No caso do humano, que é a espécie que nos interessa estudar nesse momento, porque o Sexy Camas é o campo das emoções do humano, é premiado com orgasmo, tá? E não tem nenhum outro prêmio na natureza. A gente pode comer um churrasco, comer um arroz apiamontese, a gente não vai gozar alimentarmente, mas a gente vai gozar aí, tendo um prazer máximo de altíssima eletrificação no orgasmo. Então, eu percebi a importância da sexualidade aí. O nome Sexy vem um pouco disso, também vem um pouco da teoria da sexualidade de Freud. Na Biologia, pega só essa visão aí que eu falei sobre a importância pro humano que a gente tava querendo estudar. Então, Biologia veio e essa religião, eu falo muito aqui já. Editor, põe aí um vídeo aí, se der, onde eu explico exatamente por que a religião acabou sendo muito importante nesse jogo e também muito atrasante pro humano, no sentido que ela veio bloquear um monte de sensações do nosso corpo e da nossa cabeça, porque é feio, porque não pode, porque vai pro inferno. Então, a religião foi muito importante. Freud foi importante demais. Tem um vídeo sobre, eu explico, ego e de superego. Por que que é tão importante no Sexy Canvas do ego e de superego. Editor, taca ali um vídeo aí sobre isso pra galera que quiser estudar mais. E vamos continuar, porque como eu cheguei no Sexy Canvas, hoje não importa muito. Em Canvas, as pessoas me perguntam por que esse nome Canvas. Canvas em inglês quer dizer quadro branco. Sabe essa coisa de... Esse quadro em óleo sobre tela, de fulano de tal, em inglês, óleo sobre tela, quer dizer tinta óleo over canvas. E canvas é só um quadro branco. E Sexy Canvas é um quadro somente mostrando toda a teoria na sua cara. Poucas teorias têm essa vantagem de você ter um quadro único mostrando toda a teoria. E o Sexy Canvas é esse quadro com 14 itens que você está vendo na sua tela nesse momento. Basicamente, são sete pecados capitais, sete sensações da crença interior. De novo, eu vou explicar como cheguei até isso. Você viu os vídeos que o editor colocou aí antes pra você assistir. Mas o importante é que é isso que define o humano contemporâneo no sentido de o que o eletrifica. Quando eu falo eletrifica, é o que faz ele ter vontade de fazer coisas. Então já pode fazer um exercício rápido aí na sua cabeça. Pensa bem, se a galera te chamou pra jogar uma pelada todo domingo, você fala Caralho, eu tô louco, seco pra jogar uma pelada. Isso é principalmente diversão, curiosidade, são itens da crença interior. Pertencimento, dependendo de ser uma galera tua do colégio, do antigo ano, que todos vocês são amigos, há mó tempão vocês se sentem à vontade, além do pertencimento. Vem o amor. Às vezes, depois do futebol, rolam churras, vocês vão tomar uma no bar. Também mexe com gula. E tem vaidade também, se você escolhe uma chuteira legal, se você faz gol, se você é o melhor, mexe com vaidade. Então começa a entender que nesse quadro que está na sua frente, ele explica tudo o que te interessa. Explica a pelada que você vai jogar. Explica aquele exemplo de ir numa festa de casamento, editor. Põe um vídeo aí de por que as pessoas vão em festa de casamento. Na verdade, elas dizem que vão lá homenagear o casal que vai casar, né? Nossa, amamos tanto eles. Mas no fundo, essas pessoas estão indo lá pra comer, pra beber, pra dançar, pra curtir, pra paquerar, de bobear, pra ficar com gente, pra transar em festa de casamento. Além de dançar, brincar, diversão. Mexe com gula, mexe com vaidade, mexe com pertencimento. Muitas vezes mexe com inveja de quem está casando e você não está. Enfim, esses quadros aí explicam tudo. E não só explicam você no casamento ou na pelada, como explicam por que as marcas dão certo, por que você prefere o Madeiro do que o McDonald's. Enfim, explica a porra toda. É muito genial, é muito transformador. E basicamente são esses 14 itens que vêm de tudo isso. Vêm de Freud, vêm da pirâmide Maslow, vêm da biologia. Está todo mundo representado numa teoria geral única, que junta todas as outras e representa o humano. Detalhes, a última versão já tem 3 anos, super testado. 4 mil alunos testaram, não apareceu nenhum novo item. Um item se tornou desimportante, então ele nasceu certo e funciona perfeitamente. Então o primeiro quadro de Sex Cams, que é esse que você está vendo, basicamente serve pra você já entender tudo à sua volta. Só isso já é prêmio Nobel, tá? Faz um exercício a partir de hoje, quando você for decidir em uma resenha ou não, se você está feliz no teu trabalho ou não, se você está feliz no teu casamento. Quando você for decidir comprar na praça de alimentação, no supermercado, não se transforma ainda. Só percebe que as tuas decisões são baseadas em avareza, que é o custo mais baixo, são baseadas em gula. Pô, mas o hambúrguer do Burger King tá grelhado, hein? O McDonald's é meio plástico aquele hambúrguer, mas tá um pouco mais caro. Não, o mesmo preço. Vamos no Burger King? Essas decisões já passam pelo Sex Cams, e só de você saber isso já muda totalmente. Gente, claro, cada item do Sex Cams no Sex Cams Academy tem milhares de explicações. Quando você olha amor no Sex Cams, que é um item muito importante da criança anterior, você vai pensar amor, amor com a mulher. Não, pô, amor de família, né? Você vai pensar nos amores aristotélicos, basicamente, né? Mas a verdade, no amor, por exemplo, tem o amor ao planeta Terra, então aquelas marcas que cuidam do planeta, não usam chumbo, não jogam rejeitos no rio, que criam com você um pertencimento, que não é o amor nesse momento, chega ao ponto de virar amor, porque o amor é uma continuidade do pertencimento que você vai comprar daquela empresa falando pô, a Natura é foda, a Natura tem meu respeito. É um pouco mais caro, mas eu vou comprar. Então você consegue... O que é um pouco mais caro? Fere a vareza, mesmo assim como tem amor ao consumo. Então o amor tem o amor ao próximo, tem o amor a si mesmo, tem o amor à religião, a deuses, a deuses, né? Outras religiões que têm mais de um deus. Tem o amor do nacionalismo, né? Nós somos brasileiros, que infelizmente tem muito pouco desse amor aqui, que é o pertencimento, que é o amor à pátria. Então você tem que entender que você está aprendendo aí o básico, que é o amor, mas tudo bem, você já pode usar. Todos os itens têm mil sub-itens, mil explicações e correlações que realmente você só aprende dentro do Sex Trans Academy e aí o teu jogo muda totalmente, tá? Então você já está de posse desses 14 itens na sua cara e agora eu só te peço para rodar isso no seu dia a dia e já perceber que tudo que você faz na vida é assim. Ah, mas o Sex Femmes é isso? É para me dar um norte do que eu estou fazendo hoje em dia, de como eu vou? Claro que não! Se você vai decidir agora investir numa ação, ou começar uma nova empresa ou decidir se fica no relacionamento ou não, use o Sex Femmes para medir por que você quer ficar ou por que você quer sair. Por que você quer criar uma startup em uma direção que vai te dar um dia mais tranquilo, que você vai trabalhar com uma startup de arte, sei lá, você conseguiu, que é uma coisa que você tem amor e vai te dar diversão no dia a dia. Você vai criar uma startup chata pra caramba que é sobre, sei lá, contabilidade, que vai te dar só grana, mas vai ferir as outras coisas todas que você quer. Isso serve para você definir o que é para você, mas serve para a startup também. A startup tem clientes, os clientes dessa startup vão comprar ou não vão comprar o produto ou a experiência que a startup oferece? Você fala, pera lá, essa minha startup de arte vai oferecer qual eletrificação? E morreu. Ah, uma startup de arte que oferece aulas online de trabalhos de manuais pra galera na quarentena pra saber fazer vaso de cerâmica, um desenho ou uma pintura ou como fazer um quadro a óleo, oil over canvas. O que você está oferecendo? Você está oferecendo diversão, curiosidade, e você está oferecendo amor, porque arte é um tema, arte, música, filme, é um tema que vai pro amor, não é? Aprenda Excel, é arte. Então, amor. Você pode ter uma cópia no seu curso ou o próprio conteúdo do curso, pode ensinar que uma pessoa que desenha e pinta melhor é sempre melhor vista no rolê. Aí você mostra vários vídeos, você não precisa falar assim que é bobo, mas você mostra vários vídeos nessa sua startup, nesse teu curso digital, mostrando atores, artistas fodões pintando e as mulheres ficando loucas com ele, ou vice-versa. Uma mulher pintando e os homens ficando apaixonados. Então, você já trabalha vaidade, você já trabalha luxo em algum lugar, dentro do seu produto. Então, quando você for criar o produto, em vez de falar, tem uma startup de arte que ensina as pessoas a pintarem na quarentena. Esse é um jeito antigo, o jeito do Sexy Canvas é seja um artista fodão, divirta-se, seja diferente. Minha técnica é muito rápida para não ferir quem, galera. A preguiça, ou seja, o Sexy Canvas tem que servir para o produto, porque ele vai ter clientes humanos, então está lá o Sexy Canvas nessa eletrificação e tem que ser para você. Porque se você quer uma startup que você vai sofrer, não vai te fazer feliz no dia a dia, vai até te dar uma grana, mas não é o que você quer fazer nos seus próximos oito anos, é uma decisão do Sexy Canvas também. Então, você já pode usar, já pode tomar decisões, já pode criar produtos com o Sexy Canvas, já pode definir se você quer um dia a dia para você, ou ir em um evento, ou fazer uma faculdade, você já pesa no Sexy Canvas, o que realmente é importante para você e você tomar a sua decisão. Mas isso é só o iniciozinho do Sexy Canvas, galera. Esse vídeo foi ouro, eu sei, mas ele não acaba aqui. Se você quer ver a segunda parte, onde o André vai explicar mais sobre o Sexy Canvas aplicado aos negócios, a novas ideias, a crescer o que você já tem como empreendimento, se inscreva no canal e ative o sininho, porque dia 28 vai sair a segunda parte desse vídeo e eu te prometo, vai mudar a sua vida.